Vamos lá? Uhul! Turreinas! Turreinas! Vamos lá no Sertão Meu Destino, a gente fez um medley que eu amo, 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 amo. Esses dias, tô muito feliz porque a gente tem aquele aplicativo, aquele equipamentozinho, a Siri, e ela só entende inglês ainda na Apple Music, né? E eu tô muito feliz porque essa semana eu consegui colocar o Turreinas bem alto aqui em casa e essa música me ajudou muito. Quero trocar meus fados pela tua paz. E você, quer trocar os seus fados pela paz do Senhor? Ai, como eu precisava ouvir essa música bem alto. E lá vai meus pecados em teu rio de vida. Quero trocar meu pranto por óleo de alegria E encontrar descanso em tuas águas Receber as vestes de louvor Para o meu espírito angustiado Pois em tua presença, Senhor Encontro tudo o que eu preciso Escuta a canção Que sobe da terra seca E rega meu coração Com tua presença Que este vale de ossos secos Celebre dança e outra vez Olha uma outra vez aí Espero em ti, Senhor Por tuas vestes de louvor Nós te louvamos Nós celebramos Ei, Beni Oi Você veio falar alguma coisa com a mamãe? Posso andar com a mãe? Vem cá Fala oi com o pessoal Ó, o Benjamin acabou de entrar aqui no meu home office O que você quer saber? Eu posso andar de bike Claro que pode andar de bike, meu filho A chuva sobre a terra seca Nós te louvamos Nós celebramos Os rios no deserto Aleluia 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 Ai, que tremendo esse momento Dançar com aquela senhorinha, né, gente? Emocionante demais Foi muito lindo Obrigado